Salve, rapaziada! Melhor de Zé Baqueiro voltando pro canal daquele jeito! Eu esqueci de fazer a entrada, tô fazendo a entrada só agora, pra inteirar uns 10 minutos, mas vai acompanhando aí, ó, que o vídeo foi top, mano! O VTM no matinho com a Esther, filhão! Vai acompanhando, tamo junto, deixa o like! Mano, antes de começar o vídeo, deixa o like que o vídeo tá top, entendeu? Um forte abraço do Zé Baqueiro aqui, ó, da Roça, um beijo, voltei pro canal, hein? Agora é só revoada dos primos! Pai tá solteiro, pai tá nas pistas, vai vir uns visitantes aí, o pai vai passar o rodo, tchau! Salve, galerinha do meu canal! Começando mais um vídeo aqui, entendeu? Começando daily vlog, tá ligado, é aquele jeitão, a gente soca no nariz, tá tirando o caca do nariz, tá ligado? Hoje é um dia bem espontâneo! Vixe, que é, Cevão? Rapaz, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha quem tá ali, olha quem tá ali, olha o VTM arrastando a Esther, vem lá! Eu vou lá, eu vou lá! Calma, 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 Esther, calma! Calma, Jesse, vamos esperar eles pra nós pegar o pulo do gato, não dá pra lá não, vamos ver que a gente vai tá puxando o vídeo aqui, ó! O VTM tá muito revoada! Vem, o VTM tá revoada! Camisa 10! Camisa 10! Vamos esperar, vamos esperar pra ela pegar o pulo do gato! Ó, ela tá só disfarçando aqui, que tá puxando o vídeozinho, tudo mais! Ó! Mano! Sim, será que ele vai... Oxi! Você viu? O que você fez? Beijaram ali, as duas! Tá chafando! Olha lá! Será que ele vai... Ô, mas a Esther vai fazer aquele no meio do mar, Jesus sabe? Não, aí tem alguém que corre! Tem que ter chafado! Relançar com o negócio pra fora? Ela tá na perna! Você é louco? Eu acho que é só pra comenta coisas novas, né? Eu achei isso mesmo, filho! É, ué! Mas peraí, peraí! É, mas ele não pode dar pala, Jesse! Pera! Deixa eles virarem lá! Deixa eles virarem! Oi, eu tô ansiosa! Poxa, Jesse! O que é isso? Isso aqui é do velho! Nossa! Olha lá, vem lá! Olha lá! Vamos entrar no meio do marco! Vamos entrar! Nossa! Entraram no meio do marco! Seu primo tá lá, a gente tá pegando todas as meninas, filho! Mano do céu! Outra fez saber que ele pegou uma... Será que ele pegou? Ah, outra fez saber que ele pegou uma menina! O bichão tá aí, voadeiro! Ele pegou uma menina onde? Não, porque eu tô sabendo que tem várias na bota dele! Ah, rapaz! Ah, eu peguei ele revoado, filho! É o espumo da revoada! É o espumo da revoada! Hã? E aí, irmão? Olha lá, olha lá! Olha lá, dá pra ver, ó! Só fez daqui, mas ainda tem que chegar mais perto do pouco da cama e nunca fez! Nossa! Olha, tem que chegar devagarzinho! O dedo aqui é coceiro! Se veio! Onde vai entrar no meio desse mapa? Vai entrar no meio do lugar que eles entrou! Mas vamos por aqui, vamos por aqui, ó! A cobra! É, vai ver a cobra mesmo do meio dele! Olha, olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Família, olha lá! Nossa! Eles tão se pegando! Eles tão se pegando! Olha isso! Não, velho! Então é aqui! Agora eu entendi! Para o Matinho! Para o Matinho? Ele não tá fazendo nada, eu tava fazendo ideia aqui! Ah, sim! Agora nós entendeu! Você achou mesmo que vocês iam esconder de nós? O que você tava fazendo? Logo, os mais fofoqueiros da casa! Sacana ideia! É! Nossa, que ideia! Eu tava no ponto de vista! Ó, foi o seguinte! Nós, e tava puxando o Daily Vlog, quando eu fui gravar o Osório, eu vi vocês passando de fundo assim, ó! Só de cantoneira! Só de cantoneira! Quietinho, né? Eu tava fazendo ideia aqui! Não, mas eles acham mesmo que iam fugir de nós! É, filha! Nós descobrem tudo! Ó, ontem esse cara que já tava dando perdido de alguma menina, que eu fiquei sabendo! Eu não vi! Já fiquei sabendo! Agora ele já... Ele quer arrastar todas as meninas pro cantinho dele, sim! Eu só vou conversando e a Paca saiu, hein! É só conversando, mas apaga isso! Ah, já vai subir lá no canal, ó! Esquece! Não, mas vem cá! Vem no papo, você tava se pegando, né? Vem com a verdade! Vem com a verdade! Então, ó! Vou parar de gravar, ó! Tá, eu coloco aí o meu ouvido dela, pá! Eu peguei os bagulho que eu tava achando! Aham, sei! Vem com a verdade, irmão! Certo! É verdade, não é certo? É, fala a verdade, volta! Fala a verdade, viado! Oxi! Você não conferiu, não é? Ah, fala a verdade! Não, a gente tava ficando mesmo! Eita! Parei de gravar nada! Peguei o que eu queria! Eu joguei o verde pra colei o maduro! Faz isso aí, sai logo! Esquece, ó! Eu mandei o sofá 10, ó, pra duas pessoas falarem! Mas eu tava só conversando por causa do lugar... Mas vocês queriam fazer alguma coisa? Não! Não, mas querendo ou não tá suave, cê é louco! Eu não consegui que eu vim ver a formiga picotar meu pepe, hein! Não, mas aí, ó! Quando eu vim aqui pro machinho com a Giovana, eu tava nessa intenção! Duvida se você tava na intenção! Não, não tava! Oxi, Giovana, o que que é isso? Revelações aqui também? Então, mas tipo assim, já que vocês explanam, eu vou explanar vocês! Aí, eu pedi pra vocês verem postar aquele vídeo meu lá! A história tava envolvida também, enfim, no vídeo que cês postou! É, aí ó, viu como que é? Manda dar a volta! É, filho, que você planta, você cole! Não, mano, mas é sério não, né, hein! Não, então... Não, tá bom, eu só não vou postar! Eu só não vou postar se vocês derem o selinho! Eita! Olha lá! Tem um bicho ali! Tem um bicho ali, ó! Tá perdido! Ele tava... Até ele tá percebendo! Até ele percebeu! Pra vocês verem como que o bagulho é! Os dois no matinho! Sterne e BTN no matinho! Oxi! O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Ô, Bini! Tava a Sterne e o BTN no matinho ali! Tava não, ele só tava conversando! Diz ele, ele só tava conversando! Tá, conversando não! É, sozinho, pô! Não, então vai! Dá o selinho aí! Só pra cá, só pra cá! Porque eu já vou postar! Tá feita! Ô, louco! Não vira, não vira! Não vira, não vira! Pro meu vídeo, não! Por favor! Ah, não, Bini! É sério! Então joga ele do que eu! Antes ele do que eu! Antes ele do que eu! É só o selinho? Só o selinho, vai! Só pra cá, pá! Eita! Eita! Chamou no selinho! Olha a bisquinha! Ah, irmão! Mas fala, vem com a verdade! O que você tá fazendo aqui no matinho? Tá beijando só! E aí, irmão? Não, os caras não veem com a verdade! Eu quero saber a verdade, irmão! Não, mas ele acabou de falar! Ele deu uns peguinhas! E conversou com ela, ué! Eu não sei não, Fê! Eu acho que... Eu acho que ele estava... Eu acho que ele estava até usando! Eu acho que ele estava chamusgando no mato, Fê! Não, mas eu acho... Eu sou muito tímido! Mas eu acho que os dois ainda arrevoado, então acho que não vai ter casal! Mas não acortou o clima deles? É, só o penteado, porque os dois estão sem graça! Não entendi o que aconteceu! Faltamos o clima, é triste! Foi triste! Mano! Do nada vocês aparecem lá! Aí, ó! Alvilha, Alvilha, ó! Vai cobrar! Não vai falar, não! Corre! Corre, Osório! Tomou! Aí, ó! Tu fala pra você ver se eu não vai dar uma nadada com os peixes! Não, vem cá agora! Vem no papo! Vem no papo! Vem no papo! Só tá nós aqui! As meninas já foram lá pra dentro! Você deu uns peguinhas nela, né? Não, nós só deu um beijinho! Não tava naquele nove, daquele jeito! Tá ligado, família? Nós é homem, nós vai pegar a mesma! Nós, você saindo de cantoneira, nós já veio chamar o peixe! Poxa, filha, daí voada! Fiz quece! Deu uma legada! Mas por que você não arrumou um par pra mim, Vitor? Ah, calma! Vai chegar! Vai chegar! Vai lá aqui! Você viu as novinas aqui ali, irmão? É! Vai ter que fazer um barzinho de mar, meandro! Ó! A Lívia, a outra mina... Não esquece! Tá cheio de novinas na casa, filho! O Vitor acabou de pegar uma e já tá atrás de outra! É só com a coricó! Agora o Malu vai dizer, ó! Primos da reboada! Só vai vir conteúdo de reboada, viu, filho? Eu e o Vitor vai passar o outro na casa! Mas, ó! Mas, ó! Nós pegamos o selo flag! Isso daí não pode acontecer, não, filho! É, não pode acontecer! Revoada é só no silêncio! Mas também deu uma entrada, você tá ligado! Ah, vou postar mesmo, filho! Você acha que vou perder esse conteúdo aqui? Ah, mas você viu aí no Palá de verificar e eu caio ele... Quem puxou o bonde foi a Dess, ué! Ah, mas... Ah, Dess é maior lucraziosa! Pede para deixar a beta de like aí, então! Vai! Manto! Quanto que pega seu canal, geralmente? Mil, mil! Pede mil likes! Mil likes aí... A gente conta toda a verdade pra vocês! Eita, família! Agora o bagulho ficou louco! Será que ele está tendo um lancinho? É, vocês só vão saber quando bater mil likes! Bom, galerinha! Tá gravando? Tá! Não, nós não conseguimos gravar isso! Isso também não podia gravar! É tudo pazão, parça! Mas, gente, pegamos ele no flagra, parça! Se vocês querem mais conteúdo com nós, ela vai gravar pra vocês o conteúdo aqui! Agora vai ser só de voada! E lembrando que vai ser revoada com o stream aqui, Fih! Devoada do stream! Esquece a Jéssica! Hã? Esquece a Jéssica! Ah, a Jéssica tá ali outra, né? Olha lá! Olha lá o que que ela tá, ó! Play bunda passando lá, ó! Porque agora nós ia dar revoada! Porque sabendo que vai colar os visitantes aí, vai passar o rodo! Esquece! Família, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e um beijo!